Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje, no nosso estúdio, o pesquisador da Embrapa, Arione Pereira. Obrigada pela presença, Arione. Muito obrigado por participar desse programa e por tratar de um assunto que nós achamos que é importante pela sua importância alimentar. A batata hoje representa no mundo a terceira fonte de alimento. Vamos conversar daqui a pouco sobre o melhoramento genético da batata. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. Batata frita, batata assada ou cozida. São várias as formas que esse tubérculo pode ser consumido. Ao longo de 10 anos, pesquisas têm sido desenvolvidas para atender demandas de produtores e do mercado. Além de garantir espécies mais produtivas e livres de pragas e doenças. O melhoramento genético tornou tudo isso possível. Então, doutor Arione, como o senhor já iniciou, qual é a importância da batata para a nossa alimentação? A batata é um componente importante na dieta alimentar porque ela é um alimento básico. E tal como é... porque tem um conteúdo alto de carboidratos e também de uma proteína biologicamente muito favorável ao consumidor. E esse mito de que batata engorda não é bem verdade quanto do ponto de vista de gordura. Porque batata não tem quase gordura. Então, a gordura que é apresentada na batata frita, por exemplo, é adicionada pelo seu modo de preparo. E que proteína seria essa que o senhor mencionou que é importante? São proteínas que são biologicamente ativas para a dieta do consumidor. Então, ela faz parte de um componente importante na alimentação. E hoje, quais são as principais regiões produtoras do Brasil? No Brasil, o principal estado produtor é Minas Gerais, que concentra a maior área. Seguido do Paraná, em terceiro lugar, São Paulo, quarto, Rio Grande do Sul, quinto, Santa Catarina. Depois, nós temos Goiás, importante na região de Cristalina. E temos a Chapada Diamantina, com outro polo importante. E temos, inclusive, no Nordeste, na região do Paraíba, alguma área também de produção que também é importante para algumas comunidades. E como é que está o Brasil em relação ao consumo de batata? O Brasil reduziu um pouco o consumo e cresce hoje devido ao novo hábito do consumidor. No perfil do consumidor brasileiro, ele busca muito já o produto processado. E nisso aí, existe um aumento bastante grande e uma tendência forte de cada vez mais o consumo de batata processada. Principalmente na forma desses produtos, como batata palito, pré-frita, congelada, na forma de batata palha, batata chips. E são as principais formas que estão sendo feitas. Existe uma carência para esse desenvolvimento de cultivares mais adaptados a esses novos tipos de uso. Principalmente para a indústria de pré-frita congelada. Cujo tema é prioridade nos trabalhos que nós desenvolvemos no nosso programa da Embrapa. E nós chegamos a importar a batata ou o que se produz aqui já é suficiente? Em termos de importação, o Brasil depende ainda um pouco de importação de semente de algumas cultivares. E do ponto de vista de batata para consumo, cerca de 3 quartos do que é consumido da forma de pré-frita congelada é importado. Ainda temos uma oportunidade muito grande de produzir e processar no Brasil. E justamente nesse aspecto que existe muita, inclusive, demanda da cadeia produtiva. Em relação à exportação, a gente exporta muito? Eventualmente alguma coisa é exportada para os países vizinhos aqui do Cone Sul. Mas são exportações eventuais. Via de regra, a produção brasileira é feita para atender o mercado interno. E como é que está o Brasil em relação a outros países no que diz respeito à produção? O Brasil, ele não é um dos maiores produtores. Ele está em 19º ou 20º em termos de produção total. Mas é um dos principais produtores da América Latina. Então isso representa um espaço muito importante para a nossa agricultura brasileira. Arione, quando as pesquisas com o melhoramento genético da batata começaram? E o melhoramento genético aconteceu antes mesmo da formação da Embrapa. Na década de 1950, 1940, os trabalhos de melhoramento genético foram já desenvolvidos no Brasil. Inclusive com variedades cultivares que contribuíram um pouco para o Brasil. Mas mais intensamente nós estamos fazendo a partir do final da década de 1990 e 2000. É uma atuação recente se comparado com países, por exemplo, da Europa, que já trabalha com isso há muito tempo? Certamente. Na Europa se trabalha mais de 100 anos de uma maneira organizada. Inclusive as variedades que ainda, do início desses programas, ainda persistem no mercado. Porque a cadeia de batata, inclusive, é um pouco conservadora em termos de adotar novas cultivares. Nos Estados Unidos, a cultivar mais importante foi desenvolvida no início do século XX. E assim como na Europa, uma das principais cultivas ainda remonta a início de 1910, 1914. E na Embrapa, mais intensamente, nós temos desenvolvido nos últimos 10 anos. Então, esses são os programas que a gente tem incentivado ou intensificado a busca de novas cultivares alinhadas com o mercado. E por que há essa resistência da cadeia produtiva, então? A cadeia produtiva é muito exigente por conta do produtor, do consumidor, que é muito exigente. Então, essas mudanças também têm um pouco de facilidade, porque para cada cultivar tem um sistema de produção que é muito bem definido. Então, qualquer outra cultivar que é tentado a introduzir tem um pouco de dificuldade dos produtores mudarem. Inclusive, porque as cultivadas envolvidas no Brasil tendem a ser mais rústicas. Mais rústicas, tanto no sentido de mais resistentes a doenças, como também menos dependentes, ou menos exigentes em nutrientes, porque elas formam um sistema, via de regra, um sistema de radicular mais vigoroso. E com isso tem uma área de absorção maior. E esse é um dos motivos. Então, existe um pouco de conservadorismo por parte dos produtores da cadeia. É, o senhor falou também da parte do consumidor. O consumidor, ele dá muita importância na aparência do produto. Isso é relevante? É, certamente que todas as cultivadas que competem no mercado, ou que são mais aceitas, são aquelas que têm como primeira característica, ou a característica mais importante, a da aparência do tubérculo. Porque as pessoas querem compro pelo que vem e não pelo que contém. Inclusive, porque existem vários cultivares, tanto de pele vermelha, quanto de pele clara, especialmente das de pele amarelada, né? Que são cultivares diferentes, mas são vendidas com uma só. Via de regra, o mercado não identifica, o mercado varejista, né? Não identifica o consumidor. E isso, inclusive na aquisição, o consumidor não sabe se está comprando um produto para fazer uma maionese, para fazer um assado, para fazer frito. E isso, de certa forma, é uma dificuldade que tem na comercialização do produto. E o consumidor é que é penalizado com isso. E existe algum trabalho na Embrapa, nesse sentido, de divulgar a importância da batata e de esclarecer esses mitos, por exemplo? É, a cadeia brasileira da batata é representada pelas suas associações, tanto a Associação Brasileira da Batata, que é ao nível nacional, quanto as associações ao nível regional. tem sempre se preocupado com esse aspecto de informar, que fosse informado ao consumidor, né? As características de uso desses produtos que são ofertados, né? Nós mesmo, todas as cultivares que nós temos liberado, nós temos caracterizado quanto a sua aptidão de uso, para que possa ser levada ao nível de consumidor, ao nível de varejo, com essa informação. Mas isso ainda não está sendo adotado pelo sistema varejista, né? Aí, qual é a necessidade de melhorar geneticamente a batata? A necessidade é porque nós precisamos, primeira coisa, porque o produtor quer maior produtividade e menor custo de produção. Quer dizer, através de um potencial produtivo, né? E com maior resistência a algumas doenças que prevalecem, isso é muito importante para reduzir o uso de insumos, reduzir o custo, então, da produção e mesmo para sustentabilidade econômica e ambiental, né? E o outro aspecto de melhoramento é ofertar ao consumidor um produto que atenda melhor às suas necessidades, quer seja para fazer a sua maionese, quer seja para fazer o purê, quer seja para fazer a sua batata frita, ou o diferente tipo de uso que ele entenda, né? Então, essas são as preocupações principais no desenvolvimento das cultivares. Além dessas questões, a questão nutritiva e a de sabor também são levadas em consideração? Certamente que são, porque batata tem um sabor característico, né? E às vezes tem um pouco de alguns componentes, como glicolcaloides, que são componentes até que ocorrem normalmente quando a batata se torna verde, quando ela é exposta à luz, ela transforma os pigmentos, forma a clorofila. Com a formação de clorofila, há uma formação também de glicolcaloides, que são tóxicos, né? Então, algumas cultivares podem ter um nível maior desses glicolcaloides e não ser boas para o consumo humano. E isso, as cultivares que são ofertadas não têm esse problema, mas a gente tem esse cuidado. E outro aspecto que é, do ponto de vista de qualidade, é que a batata que tem mais matéria seca, ela é boa para fazer, porque ela absorve menos gordura e no seu processo de fazer frita, né? A parte de água evapora e absorve a gordura. E do ponto de vista de sabor, ela tem que ter o sabor característico, não pode ser amarga. Então, a gente leva tudo isso em consideração para que atenda ao consumidor. E esse tipo de informação hoje não está tão disponível assim para o consumidor? Não, certamente que não. Precisa muita divulgação disso, especialmente indicando para o consumidor o tipo de uso do material ofertado ao nível de varejo. Isso seria fantástico, inclusive para estimular até o consumidor a consumir mais batata, porque uma vez que ele adquirindo um produto, ele saberia qual é a sua melhor adequação de uso e ficaria mais satisfeito com o produto. Arioli, dentro do programa de melhoramento genético da batata, todos os atores da cadeia produtiva costumam participar na tomada de decisão do que vai ser considerado na hora de desenvolver um novo material, por exemplo? Olha, nós temos feito de uma maneira bastante constante uma integração com a cadeia, ouvindo as diferentes organizações. e regularmente nós fizemos todos os anos, inclusive uma reunião com a cadeia, desde a vacaria no Rio Grande do Sul até a Chapada Diamantina. Isso serve para a gente, para nós ouvirmos as demandas, as necessidades da cadeia, ouvirmos as oportunidades de pesquisa, as tendências que surgem, bem como nós fizemos uma prestação de contas, perguntando se aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos avançando, está alinhado com as suas prioridades. Bem como a gente busca colaboração nesses encontros. Mas constantemente. Então nós fizemos desde o início, desde o início dessa atividade que nós estamos fazendo mais intensa, desse programa que nós estamos levando mais intensamente, ouvi-los periodicamente e bem como prestar conta do que nós estamos fazendo para ver se estamos alinhados na busca de objetivo que interessa a cadeia. E isso é o que a gente pode chamar de melhoramento participativo? O que nós estamos fazendo é buscar sempre nos alinhar às reais necessidades da cadeia e ao mesmo tempo eles poderem influenciar naquilo que nós estamos orientados a fazer. A nossa visão é que se não tivermos uma interação forte com a cadeia, depois que nós tivermos os produtos vai ser difícil de saber se ele realmente atende. E também isso facilita muito a transferência de tecnologia, uma vez que quando chegamos com um produto desenvolvido, via de regra a parte, pelo menos da cadeia, já está sabendo que tipo de produto que está sendo ofertado. Então não é nenhuma novidade extrema para eles, e sim uma definição daquilo que eles atende. Então eu penso que esse procedimento tem que ser seguido para poder realmente atender às suas necessidades e não aquilo que a gente acha que é importante. E quanto tempo leva para uma nova variedade, uma nova cultivar, chegar até a mesa do consumidor? Olha, desde o seu desenvolvimento, melhor, do seu estabelecimento como objetivo, é uma questão de 14 anos, porque 12 anos, 10 a 12 anos para o seu desenvolvimento, mais uns dois anos para poder ter semente, um mínimo de semente para poder chegar ao consumidor. É um tempo longo, né? É um tempo longo e por isso que nós temos que estar sempre alinhados com as tendências, porque o que nós estamos fazendo hoje vai chegar ao mercado, daqui uns 12, 14 anos vai chegar ao consumidor. E isso de alguma forma, esse longo prazo, dificulta a aceitação do produto? Certamente que nós temos que ter uma estimativa, uma visão de que, para onde estão ainda as tendências, para poder ser um que atenda naquele momento, seja alinhado com o mercado, esteja demandando. E quantas variedades já foram desenvolvidas ao longo do programa de melhoramento? Nesses últimos 10 anos, nós desenvolvemos 4 variedades. Essas cultivares, uma cultivar foi a primeira, que foi lançada, a BRS Ana, foi em 2007, uma variedade que se alinha a fazer o palito, na forma de palitos fritos, né? Inclusive com possibilidade de uso na indústria, e a indústria está testando essa variedade, para ver se em determinada condição ela pode ser usada, porque o que foi alegado simplesmente era que ela tinha a polpa branca e não é amarela, e o consumidor quer a polpa amarela. Então é um detalhe, mas um detalhe importante no mercado. Depois nós desenvolvemos uma variedade mais voltada à região sul, onde o risco de doença, uma doença chamada requeima, que causou a grande fome da Irlanda há dois séculos atrás, e que causou morte de muita gente, inclusive com migrações para os Estados Unidos, até de famílias importantes que deram origem ao presidente, e essa doença é a que mais devasta no mundo. Então nós desenvolvemos uma variedade que atende ao consumidor, do ponto de vista de aparência, e que tem essa resistência. Posteriormente, juntamente com o Instituto Agronômico do Paraná, nós desenvolvemos uma variedade para fazer esse produto que é tão usado, que é a indústria de batata chips e palha, que é uma indústria no Brasil que também é muito importante e crescente. E nós desenvolvemos uma cultivar e hoje está já sendo usada para o processamento, para a indústria, especialmente, que existe no Brasil. E mais recentemente, agora, nós desenvolvemos uma variedade Camila, que nós apresentamos no Paraná, e que é para o mercado de consumo, mercado de consumo para fazer preparada, especialmente batata cozida, na forma de assada, e que tem uma produtividade muito elevada, e a aparência muito, que interessou muito a cadeia, quando nós apresentamos como produto final. Essa Camila, agora, ela vai entrar num edital de oferta pública para os produtores de semente. Aí é que leva um tempinho até eles disponibilizarem, uns dois anos, para chegar ao consumidor. Mas as outras estão todas disponíveis para os produtores, em parceria com produtores de semente, com produtores, com laboratórios de biotecnologia, para ofertarem semente ao produtor de batata consumo, aquele que oferece o produto ao consumidor, e eles já estão produzindo, inclusive, para a indústria de chips e palha, que era uma demanda muito grande, especialmente, porque tem muita pequena indústria no Brasil demandando esse tipo de produto que desse um produto de qualidade. Dentro da Embraba também existe um programa de alimentos biofortificados. A batata se insere nesse programa? A batata, por natureza, já é um produto biofortificado. Quando pensa que ela tem uma batata média, ela supre a necessidade, a metade da necessidade de vitamina C que um humano precisa na sua alimentação diária. Mas certamente que ela pode ser agregada com maior quantidade de outros produtos, outros nutrientes, que a tornem ainda mais forte, mais biofortificada. Vocês, pesquisadores, já estão pensando em uma nova cultivar? Em quanto tempo já estão desenvolvendo pesquisas nesse sentido, com alguma característica específica que ainda não foi trabalhada nas outras? Sim, nós continuamos trabalhando com bastante intensidade para a indústria de palitos pré-fritos, porque a indústria está demandando isso. E também estamos olhando em batatas especiais também, para o futuro, essas batatas que têm a polpa colorida, a parte de, então, que seria o maior conteúdo de antocianina, então, que seria um alimento mais funcional. Qual a situação do mercado da batata hoje aqui no Brasil? O mercado da batata oscila muito em termos de demanda de quantidade. Então, de repente, tem uma área de produção por um evento meteorológico, que altera, aí aumenta o preço, aí é anunciado que batata está causando inflação, mas essas são as características da cadeia da batata, é ter a oscilação de oferta, e com a oscilação de oferta por interferência das condições meteorológicas, ou mesmo por ter tido um preço muito baixo, há um desestímulo. Então, ele oscila muito, e é um exercício muito grande que os produtores, que de certa forma são heróis em se manter na produção, porque é muito desafiadora essa cadeia. E a cadeia produtiva, hoje ela está bem estruturada? A cadeia produtiva mudou muito nos últimos 15 anos. Ela passou de, que era formada de milhares de produtores, hoje ela está muito reduzida. Hoje ela característicamente tem um conjunto de produtores que faz uma produção em áreas grandes, áreas de até 3.500 hectares, e batata é muito grande a área. Então, cresceu muito na unidade de produção. E os pequenos produtores praticamente ficaram mais restritos a uma produção de autoabastecimento, ou vender em torno das suas comunidades, ou na possibilidade de vender de produção orgânica, para o mercado orgânico, que também não pode ser desprezado, que inclusive a Embrapa também se preocupa, porque quando está trabalhando com resistência à doença, a doença está perfeitamente ligada ao desenvolvimento de variedades que se adapte ao sistema de produção orgânica. E esse, via de regra, está sendo feito por pequenos produtores. Mas a redução do número de produtores foi enorme. É dito hoje que temos menos de 5 mil produtores nessa questão da produção que se insere no mercado maior. E temos alguns milhares que a gente, é difícil de estimar, mas que estaria voltada para aquele produtor mais tradicional, que tem uma tradição de produção e tradição de consumo. Então, é recitar. Mas os produtores, o nível de área de produção, ele mudou muito nos últimos anos. Essa diminuição se deve a algum motivo específico? Olha, essa é uma questão conjuntural. Então, o que é dito pelos produtores é que aquele que produzia 10 hectares, hoje, no mínimo, planta, produz 100 hectares. Sou pena de não ter um negócio que seja viável do ponto de vista econômico. Então, essa mudança é o que é colocado como definição para essas mudanças, especialmente isso. E outra coisa que acontece muito hoje é que é um aumento da mecanização muito intenso. Então, o que é alegado é que tem escassez de mão de obra. Então, a quantidade de colheitadeiras que colhem a batata é crescente. E isso é uma condição que foi estabelecida nessa falta de mão de obra no campo para fazer a colheita. Então, essa questão de custo de produção, da margem ser menor, e essa questão de mecanização, leva a uma produção área maior. Isso é uma tendência crescente e mudou muito o perfil do produtor brasileiro de batata. Ok, Arione. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho